Bem pessoal, antes de mostrar já o aparelho montado, e tem algumas pessoas aqui tem curiosidade né, então como é que eu faço os controles aqui do painel funcionário, é bem simples, muitos já devem saber aí, você, é só soldar aqui nas chaves originais aqui ó, chave pospor original, entende, aqui ó, tudo soldado em um ciso, essa plaquinha, as plaquas que eu adquiri antigamente ela já tinha saída de áudio, porque isso aqui serve como pré também, só que essas novas agora não tão vindo, é o que é que eu tô fazendo, começa essa parte da frente aqui, vai ficar interna aqui no painel, eu não vou ter acesso aqui ao auxiliar, então eu faço o seguinte, eu já umpeio ele também aqui ó, eu faço as soldas né, o negativo é o primeiro e os dois, as duas saídas aqui, esses dois últimos pinos, eu soldo aqui, e puxo para o RCA, que vai ficar na parte de trás do aparelho, então é isso aqui ó, vou tirar aqui pra vocês verem, antes de você soldar aqui no skinnopis que você tem, você tem que isolar eles, tá vendo aqui como estão isolados, passei uma serra aqui, e aqui também, aí daqui é só soldar os terminais, aqui ó, então daqui eu vou usar esse né, esse aqui, que eu já, esses quatro, mais esse, como ele tá um pouco distante aqui, talvez eu use até esse aqui tá, que tá muito distante isso aqui, esse aqui é o input, o modo input, eu posso substituir por, não tem que ser ele mesmo, tem que ser ele aqui, então daqui eu vou só soldar aqui nos terminais né, e vai dar certo, então aqui eu já furei o buraco, para colocar o módulo aqui, é praticamente isso, e vamos prosseguindo aí o projeto, já condicionei a fonte aqui, vou falando do projeto, vamos dizer que já foi feito aqui né, aqui eu já condicionei a fonte, coloquei no fundo do aparelho, para ficar mais próximo aqui, para não ter uma fiação distante, o que é que eu fiz, os fios aqui já vão desavar praticamente aqui na placa, bem curtinho né, negativo por dois, atenção negativo, também por dois canais, e atenção positiva, vai ficar bem curtinho aqui, vai dar uma ideia de organização, então já está em fase aí de quase final, já fiz a alimentação aqui, a placa, ainda vou colocar uns resistores aqui de descarga, vou colocar uns capacitorzinho, de filtro aqui, e aí quando estiver pronto a gente demonstra aí, por enquanto, vai seguindo aí a montagem, tem galera que curte montagens aí de amplificadores né, aqui é o gabinete do Sony, já funcionando, vou dar uma pausa aqui, eu aproveitei esses filtros daqui né, com as tensões, eu apenas removi um diodo, aliás um relé que fica aqui, fiz um jump, não sei se dá para ver ali o jump, remove e nos contatos que está normalmente aberto, você jumpeia, funciona tudo aqui as tensões, aproveitei a tensão aqui para a fonte, que eu coloquei na parte, que eu coloquei na parte de trás, que já tem um buraco aqui né, aproveitei um parafuso, aproveitei outra, outra derivação aqui, que eu fiz uma fontezinha, aqui ó, para o módulo, entendeu, uma fontezinha simples, uma ponta, e um capacitor de dois e duzentos por vinte e cinco, que eu fiz um filtro bucherrou com a rede Zobel né, eu ao invés de colocar aqueles dois resistores de 22 ohms em paralelo, eu coloquei um só de dez, dois, de cada lado, com as bobinas e os capacitores embaixo né, aqui na fonte do ampleto, eu coloquei os resistores de descarga, e coloquei dois capacitores de filtro, para tirar os ruídos aí do chaveamento do do diodo, não é chaveamento né, para tirar o ruído aí da fonte, tem aqui as plaquinhas da Gatchman né, tocando tranquilo, os drive nem aquece, já tá tocando aqui um bom tempo, aqui tá funcionando tudo ó, ficou aqui para o volume e tono, é aquele para o modo né, que por exemplo tá no pendal, eu vou colocar no Bluetooth, na FM, aqui eu mudo as pastas, aqui eu volto, aqui ficou o pause, e a busca de canais, se eu apertar e segurar ele vai buscar os canais, aqui eu consigo me dar, só pegar os planos de ex-ins, no oposto ó, por você tem que ir abaixo ele vai trabalhar com sinal de no socorro eu falto, Tchau, tchau. Cara, qualidade boa, viu? Esses amplificadorzinhos baseados no Ampletos. O custo-benefício, cara, muito show de bola, porque esses amplificadores são bons. Agora, quando você muda esses drives aqui, a qualidade do médio agudo melhora. Eu já fiz o teste com eles, fiz com o tipo que vem. Então é isso aí, mais uma montagem aí. Aqui eu adaptei uma chavezinha, liga-desliga. Vou delegar o aparelho. E é isso, pessoal. Mais um vídeo aí, a parte de trás. A parte de trás eu coloquei uma textura preta aqui, um papel que a gente compra. E ficou só as entradas de áudio e as saídas aqui dos canais. Beleza? Então é isso aí, dou por encerrado aqui a montagem. E é isso aí, beleza, galera? Valeu! E aí E aí E aí E aí